Fala aí galera, beleza? Quem tá falando aqui sou o anfitrião Blades que lá 17 trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal, a Oficina de Bez Galera, e no vídeo de hoje eu vim trazer essas 8 Beyblades caseiras contra o Akira, só lá, uma batalha top valendo 3 pontos, cada partida perdeu, entra outra Beyblade, começando com a nossa Apocalipse Fênix e finalizar com o nosso mini Gol de Neve será que alguma dessas Beyblades caseiras vai derrotar o nosso Akira, só lá bom, vamos lá começar, então vamos começar a nossa primeira batalha bom galera, vamos começar aí galera lembrando pra vocês, se o Akira, só lá, derrotar 6 Beyblades seguidas, sem perder nenhuma batalha, ou ele derrotar uma das duas últimas Beyblades ele vai ter a chance de enfrentar, na próxima semana o Ego Superior, que é a evolução dele, só que no segundo rank lembrando que esse daqui é o terceiro rank legítimo sem enrolação, 3, 2, 1, 1 primeira batalha, Akira, só lá agora Apocalipse Fênix bora ver galera, caraca caraca, eita pega, quase ruim mano, que isso rapaziada, olha onde que a base foi ficar galera, olha aquilo ali olha ali meu parceiro caraca, a armadura voou pra ali meu parceiro, receba caraca, bom agora nosso placar inicia de 1 a 0, por aqui, né só lá bom galera, estamos de volta, vamos lá pra segunda batalha, caraca, olha o que aconteceu na primeira batalha, mas bom, bora lá 3, 2, 1, Lendo It segunda partida galera agora, vai na primeira agora galera, caraca foi quase, se a armadura batesse sem dúvida essa batalha ficar lindada galera, caraca meu parceiro, bom galera quando eu mostrei pra vocês aonde que a base da Fênix bateu, literalmente bateu na nossa coletinha de galera, e jogou ele pra longe até a linha também, mas caraca coletinha de cidades dessa batalha galera aí vai ser ponto do nossa Apocalypse Fênix agora nosso placar fica 1 a 1 e fica empatado bom galera, terceira batalha agora 3, 2, 1, Lendo It não, não, eu queria só lá agora 3, 2, 1, Lendo It Apocalypse Fênix, bora ver meu parceiro caraca, você tá que soltou o país eita meu parceiro quem será que vai vencer essa batalha aqui meu parceiro caraca, nossa Apocalypse Fênix tá um barulhinho até bom, né rapaziada mas bom, bora ver quem eita, pera cá toma meu parceiro agora fica 2 a 1 no placar lembrando pra vocês se o nosso Akira Solar ganhar de 6 Beyblades sem perder nenhuma das batalhas ele vai ter a chance de enfrentar o nosso Ego Superior na próxima semana ou se ele ganhar do nosso Triturador de Aço do terceiro Rank ou Mini Golem de Neve um dos dois caso ele perca pra alguma dessas Beyblades aqui enfrentar e ganhar ele já consegue enfrentar na próxima semana mas sem rolação nosso placar fica 2 a 1 bora lá pra próxima partida bora lá galera quarta partida do placar 2 a 1 3, 2, 1, 1, 1, 1 vamos lá Akira Solar pra fortalecer caraca foi quase galera se a armadura bate nessa base aí da nossa Akira Solar era só uma galerinha eita galerinha quando ela tá nessa base ela tem vantagem né eita pega quase ela tá de fusta eita se prendeu na armadura caraca que é isso meu parceiro é galerinha ela deu vantagem na hora que soltou a armadura ela ficou só na base normal dela e continuou com resistência bom agora a nossa partida e o nosso placar fica 2 a 2 empatado isso significa que a gente vai pra uma quinta rodada e se agora a nossa Akira Solar marcar ou a nossa Apocalipse marcar ganha será que ele vai conseguir galerinha vencer essa Beyblade enfrentar as outras cinco bater a chance de enfrentar o Egg Superior na próxima semana bom sem rolação vamos lá para a próxima partida e se você tá gostando do nosso vídeo de hoje deixa o likezão se inscreva no canal ativa o sininho da notificação e compartilha nosso vídeo de hoje belezura galera e clica aí no botão de Hi-Fi então sem rolação vamos de base para a próxima partida que é a quinta bora lá galera o placar 2 a 2 quinta rodada agora quem marcar vence bora lá 3, 2, 1 levo e lá vai aqui na solar agora a foca da frente e agora e agora eita eu falei eu falei que isso aí aconteceu aconteceu rapaz galera na hora que bateu expulsou a armadura mas será que ele vai vencer galera é família foi difícil para ele foi difícil meu parceiro caraca é galerinha que batalha mais acirrada meu parceiro é a nossa foca ali feita tem vantagem e ele acabou perdendo mas não tem problema não rapaziada ele ainda pode ter a chance de enfrentar o Ego Superior na próxima semana se ele derrotar uma das últimas Beyblades aqui mas lembrando que ainda faltam 1, 2, 3, 4, 5, 6 é verdade galera eu tinha errado aqui a quantia galera pera aí deixa eu ver aqui 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 é tá certo então galera ainda falta 5 Beyblades para enfrentar para enfrentar as duas últimas Beyblades mas bom vamos lá para a próxima Beyblade que é o nosso disco assassino a segunda Beyblade a ele enfrentar então bora ver o que vai acontecer sem ação vamos lá começar bom galera vamos começar a próxima batalha agora é a vez do disco assassino então 3, 2, 1, 2, 1 é o Whip aqui na sua lá agora o disco assassino bora ver a Beyblade do Kratos do God of War do Playstation 2 do Playstation 3 do Playstation 4 e até mesmo do Playstation 5 caraca você quer uma Beyblade sempre mais de boa galera eu ainda posso produzir uma Beyblade no nível do Kratos caraca olha esses ataques rapaziada será que quem vai ganhar que batalha mais acirrada meu parceiro só um pode vencer caraca nosso vídeo já vai chegando a mais de 6 minutos meu parceiro eu acho que quase 6 minutos aí né galera porque eu tenho que dar cortes mas quem vencer a primeira batalha é o nosso Akira Solar 1x0 no placar bora lá galera segunda partida tá 1x0 aí no placar pro nosso Akira Solar contra o disco assassino bora ver eita meu parceiro pode ser agora caraca o ataque caraca soltou o país meu parceiro olha esse ataque rapaziada caraca que intensidade meu parceiro bora lá família receba o melhor aqui no nosso canal oficina de beijo rumo aos 200 mil inscritos eita meu parceiro o Akira Solar perdeu muita energia galerinha será que ele vai perder agora tudo pode acontecer meu parceiro caraca que intensidade bora ver parece que ele perdeu muita energia será que vai ser vitória do disco assassino ou do Akira Solar caraca aí mais uma vitória pro nosso Akira Solar foi por um 3 que ele conseguiu marcar quase dar um empate mas agora nosso placa fica 2x0 bom vamos lá para a terceira partida galera 3, 2, 0 1 e 2x0 o placa 2 vitória por sobrevivência vamos ver quem vai marcar nessa aqui eita vai começar os ataques agora soltou o país que galerinha bora lá é o disco assassino lembrando que a próxima Beyblade galerinha é o nosso chapéu de falha fica esperto meu parceiro continua acompanhando esse vídeo até o final para você acompanhar essas batalhas de daria aqui na oficina de beijinho vai ser vitória do Akira Solar 3x0 no placar ele vence da nossa segunda Beyblade é galera ah galera queria falar uma coisa eita eu tinha esquecido de falar isso galerinha ele tem a contra revanche já que ele perdeu para Apocalipse Fênix no final do vídeo ele vai a contra revanche se ele vencer da Apocalipse Fênix nessa batalha valendo apenas 1 ponto ele vai anular a batalha que ele perdeu e significa se ele ganha das outras 5 e anular a última batalha que foi essa primeira que ele perdeu ele vai ter também a chance de enfrentar o Ego Superior mas pode ser que ele derrote ou nossa trituradora de aço ou mini golem de ferro mas bom vamos lá para a terceira Beyblade que é o nosso chapéu de palha a próxima Beyblade é enfrentar o Akira só lá lembrando que é o Luffy contra o Vegeta então sem roça vamos lá então galera terceira Beyblade é o nosso chapéu de palha vamos começar 3, 2, 1, Ler, Whip e agora 3, 2, 1, Ler, Whip o chapéu de palha é um bem muito agressivo do tipo ataque tudo pode acontecer caraca com esses ataques galera eita caraca ele está atacando firme e forte caraca e vitória do chapéu de palha rapaz foi muito rápido essa partida rapaziada que isso meu parceiro bom 1x0 no placar é galera 1x0 no placar mais de boa 3, 2, 1, Ler, Whip vamos lá segunda partida terceira partida agora 3, 2, 1, Ler, Whip quer dizer correção bora ver quem que vai marcar galerinha caraca olha os ataques rapaziada caraca que isso bom pedaço do nosso Akira Solar eita meu parceiro que foi isso que aconteceu rapaz olha os ataques galera caraca eita meu parceiro será que ele vai conseguir vencer agora eita o pôr energia eita o pôr essa terceira e vitória do Akira Solar por um 3 caraca foi quase que ele perde galera quase dá um empate na real bom vamos tirar os pedaços que voou dele caraca olha galerinha olha isso família olha isso pedaços do Akira Solar sendo destruídos mas de boa vamos de base para a próxima partida o placar 1x1 terceira partida do placar 1x1 galera 3, 2, 1, Ler, Whip e agora 3, 2, 1, Ler, Whip caraca são com um ataque bem forte galerinha olha esses ataques meu parceiro meu chapéu de palha rodeando o Akira Solar quem será que vai vencer essa terceira batalha tudo pode acontecer meu parceiro ele está quase expulsa o nosso chapéu de palha galerinha caraca eita expulsou agora se expulsou caraca tome essa meu parceiro receba bom galera agora o nosso placar fica 2x1 é galera cada batalha que vai passando o nosso Akira Solar tem mais dificuldade de derrotar e está só saindo pedaços dele galera está só se desmontando será que ele vai ficar inteiro até a última Beyblade galera será na real as duas últimas mas bom 2x1 no placar quarta parte do placar 2x1 bora lá galera 3x2 1 parece que a linha quebrou né não sei se vai atrapalhar essa batalha aqui mas vai valer galera caraca olha os ataques com a família eita pega toma caraca eita já era caraca a linha quebrou mesmo assim ele conseguiu expulsar o chapéu de palha bora ver galerinha eu tinha falado que quebrou galera olha isso olha isso família mas de boa dá ainda pra usar aqui na nossa linha mas bom 3 Beyblade eliminadas vamos para a quarta que é o nosso Galaxy Orion nosso Galaxy Orion é a quarta Beyblade a enfrentar o nosso Akira Solar então sem rolação vamos lá começar bora lá galerinha a próxima Beyblade é a quarta o Galaxy Orion vamos começar 3 2 1 1 1 1 agora lancei com a linha boa galerinha 3 2 1 1 1 1 1 dá para o Galaxy Orion muito agressivo eita caraca meu parceiro olha isso galera eita quem sabe vencer aí vai ser vitória Galaxi Orion 1 a 0 no placar bora lá galera 1 a 0 no placar pro Galaxy Orion 3 2 1 1 1 1 1 agora 3 2 1 1 1 1 1 eita começou o ataque caraca Toma expulsão, caraca, toma, eita, que poderoso, galera, receba, tome essa, meu parceiro, lança aberto para fora da arena, vitória do Akira Solar, agora o nosso placar fica empatado novamente pela terceira ou quarta vez, um a um, terceira parte do placar um a um, galera, vamos lá ver quem que vai vencer, caraca, só intensidade na batalha de um jeito, é agora, galera, olha Akira Solar, mostra o seu poder agora, é agora, galera, toma, meu parceiro, caraca, que isso, meu parceiro, descontou mais coisa, eita, expulsou, toma isso, meu parceiro, receba, galerinha, caraca, que intensidade, mano, que isso, mais um lançamento, para fora da arena, nosso placar fica dois a um, caraca, galerinha, sem dúvida, o Akira Solar está mostrando o seu verdadeiro poder, de um verdadeiro Sayajin, dois a um aí no placar, que isso, galerinha, o nosso Akira Solar dando uma de Cristiano Ronaldo, só bicicleta, meu parceiro, bom, agora o nosso placar ficou dois a um, essa é a quarta partida, vamos começar, agora, galerinha, eita, será, galera, que vai ter mais um lançamento, galerinha, eita, e agora, galera, caraca, que isso, e, infelizmente, ele errou, mas de boa, galera, a gente ainda tem mais uma partida, nosso placar fica empatado, pela segunda vez, de dois a dois, isso significa que na próxima batalha, quem marcar, vence, então, vamos de beijo para a próxima partida, bora lá, galerinha, o placar dois a dois, agora, quem marcar, vence, bora ver quem que vai ganhar, e, ah, três, dois, um, let's whip, e agora, três, dois, um, let's whip, e agora, cala e que, gol, toma, vai expulsar, será, galera, caraca, que isso, meu parceiro, eita, muita intensidade, galera, só um, pode vencer, quem será aí, será a vitória do, eita, já era, é, galera, infelizmente, ele não vai ter como disputar contra o Ego Superior da primeira forma, quem sabe da segunda forma, contra as duas últimas Beyblade, mas, oficialmente, a primeira Beyblade a derrotar ele, é o nosso Galaxy, ó, lembrando que a primeira Beyblade derrotou ele, que é Apocalipse Fênix, vai disputar a contra-rego, e se ela perder, vai anular a primeira batalha, então, por isso que é, oficialmente, a primeira Beyblade a ganhar do nosso Akira Solar, é o Galaxy Oro, mas o Galaxy Oro levou uma pista, galera, levou uma pista, mas de boa, bom, vamos lá para a quinta Beyblade, que é a nossa Beyblade, muito laminosa, que é o nosso Prime Tiringão, outra Beyblade de catraca, de bicicleta, e a próxima Beyblade a enfrentar o Akira Solar, então, sem enrolação, vamos lá, começar, Bora lá, bora lá, galera, quinta Beyblade é o nosso Prime Tiringão, vamos começar, 3, 2, 1, let me whip, galerinha, 3, 2, 1, let me whip, eita, galera, será que ele vai ser digno de enfrentar o Ego Superior, caraca, quase com o seu Prime Tiringão, começou a intensidade, eita, meu parceiro, caraca, quem será que vai vencer, eita, e família, ponto do Prime Tiringão, é, mas de boa, 1 a 0 no placar, é, galerinha, 1 a 0 no placar para o Prime Tiringão, mas de boa, vamos ver, nessa batalha aqui, 3, 2, 1, let me whip, eita, let me whip, bora ver quem vai marcar, caraca, soltou o país, galerinha, eita, meu parceiro, Bora ver agora, caraca, com os ataques, rapaz, galerinha, que é isso, é, galerinha, até no difícil de ganhar, já era, caraca, só foi uma, meu parceiro, caraca, essa Beyblade aqui, desequilibrada, faz um barulho muito grande, Mas de boa, nosso placar fica 2 a 0, e até agora, nem o ponto para o nosso Akira Solar, bora lá, galera, o placar 2 a 0, até agora, Akira Solar, não marcou em nenhuma dessas batalhas aqui, bora ver, nessa terceira partida, Eita, galera, ainda não está tão agressivo como eu esperaria, se ele tivesse uma ponta de prego, uma ponta de parafuso, ele seria muito bem, galerinha, caraca, só na ponta bruta de detergente, caraca, galerinha, a primeira vez que eu vejo ele perder, sem marcar nem o ponto, e isso vai acontecer, será, e aconteceu, Já era, galera, é, mais de boa, galera, ó, deve dizer que está batendo 8, 2 de 10, né, mais de boa, bom, vamos lá para a próxima Beyblade, que é uma Beyblade que está de volta, E uma Beyblade também, veterano do canal, tendo mais de 3 anos, é o nosso Mangeki Omadara, é a próxima Beyblade que ele vai enfrentar, então, sem enrolação, vamos lá para a sexta Beyblade, Bora lá, galera, é a sexta Beyblade, é o nosso Bey, Mangeki Omadara, vamos começar a partida, eita, galerinha, Ele já foi derrotado com as 4 Beyblade, eita, soltou a paísca, meu parceiro, caraca, olha o ataque, galera, eita, ele ficou meio que aquecido, eita, toma, parceiro, caraca, eita, quase ele foi expulso, Mas é a vitória do Mangeki Omadara, meu parceiro, 1x0 no placar, bora lá, galera, segunda partida, 3, 2, 1, let me rip, 2, 2, 1, let me rip, eita, caraca, eita, expulsou, meu Deus, que é isso, meu parceiro, caraca, minha Nossa Senhora, Desceba, galera, o que é isso, o Mangeki Omadara mostrou seu poder, caraca, pela primeira vez, nesse vídeo, Inseramente Ceno de hoje, o nosso Akira Solar, o protagonista desse vídeo, foi expulso por um Beyblade normal de car track de bicicleta, Que é o nosso Mangeki Omadara, mas eu poderia ser qualquer Bey, é o Mangeki Omadara de Naruto Shippuden, meu parceiro, o Mangeki Omadara supera tudo, Bom, agora o nosso placar, galerinha, fica 2x0 com a vitória, com o lançamento para fora da arena, vamos de Beyzim para a próxima partida, Bora lá, galera, terceira partida, o placar 2x0 para o nosso Mangeki Omadara, 3, 2, 1, let me rip, e agora, galerinha, É muito queita, caraca, soltou mais pedaço do Akira Solar, caraca, eita, meu parceiro, olha esses ataques, galerinha, eita, toma, será que ele vai conseguir ganhar agora? Ah, ganhou, pela primeira vez, ele conseguiu ganhar, aê, galerinha, agora sim, meu parceiro, bom, nosso placar fica 2x1 agora, E mais pedaços do Akira Solar sendo jogado, galerinha, eita, minha câmera não foca, mas dá para vocês verem de boa, Mas bom, vamos de Beyzim para a próxima partida, a quarta agora, o placar ficou 2x1, Bora lá, galera, próxima, a partir do placar ficou 2x1, vamos ver, nessa quarta rodada, vamos ver, quarta partida, Eita, meu parceiro, agora, nós conseguimos que o Mangeki Omadara ficou muito agressivo, parece um trânsito de B2x1, Bora ver, galerinha, caraca, eita, é agora, galera, eu tenho certeza que vai ser agora, o ataque vai definir tudo, Eita, pega, olha esse ataque, galera, caraca, eita, será que ele vai vencer agora, galera? Será? Tudo pode acontecer, meu parceiro, Eita, eita, não deu, não deu para ele, mas ele pelo menos ganhou outras rodadas, mas agora, ele pode ser totalmente destruído, Por que, Escalate? Deixa eu te mostrar a próxima vez, galera, nessas batalhas aqui, vocês, eu tenho mostrado para vocês, na real, Que ele está soltando muitas peças, que estão essas peças aqui, peraí, antes de começar, deixa eu mostrar, que eu preciso mostrar, Olha isso, galera, olha as lâminas dele, estão saindo muitas peças, Agora, essa última, quer dizer, penúltima Beyblade, correção novamente, se agora ele não quebrar, ele não quebra mais não, galera, Porque a próxima Beyblade, que é a nossa sétima, é a Trituradora de Aço, ou a Beyblade do terceiro rank, Essa daqui é do terceiro rank legítimo, já essa é do terceiro rank normal, que é o legítimo também, galera, Então, bom, vamos lá para a sétima Beyblade, né, que é ele que eu falei agora, Mas antes de começar, galerinha, as pessoas que comentaram no último vídeo superior, Salvez a da parte 3, primeira pessoa que está aparecendo aqui, A próxima palavra que eu vou mandar vocês comentar aí embaixo é DBZ, porque é Dragon Ball Z, Então, sem enrolação, vamos lá para a próxima partida, Bora lá, galera, penúltima Beyblade é a Trituradora de Aço, a enfrentar o Akira Solar, Então, vamos lá começar, galera, 3, 2, 1, 0, 1, eita, meu parceiro, 3, 2, 1, 0, 1, eita, caraca, quase foi expulso, eita, toma, parceiro, começou com a batalha, Eita, expulsou, rapaz, galerinha, já era, é, meu parceiro, agora nosso placa fica 1 a 0, Já que o nosso Beyblade aí, a Trituradora de Aço tem vantagem, Na próxima batalha ele vai começar girando primeiro, pela primeira vez, Como o Akira Solar girou nas últimas batalhas, mas, bom, vamos lá começar, Bora lá, galera, o placar 1 a 0, Começando girando primeiro a Trituradora de Aço, Agora o Akira Solar, caraca, é agora, galera, toma, parceiro, eita, Eita, caraca, que isso, por um instante eu pensei que ia dar um empate, mas não deu, Foi a vitória da Trituradora de Aço, que conseguiu expulsar primeiro o nosso Akira Solar, Caraca, rapaziada, ele teve a vantagem na hora que bateu na parede e foi caindo de boa no chão, Isso deu a vantagem para ele ganhar a Akira Solar, mas de boa, Agora o nosso placar fica 2 a 0, Bom, estamos de volta, bora lá, terceira, partindo o placar 2 a 0, E agora a Trituradora de Aço não teve vontade de ganhar da Trituradora de Aço, Caraca, é agora, galera, tenho certeza que vai ser um ataque poderoso, Eita, meu parceiro, caraca, olha isso, galera, eita, caraca, e já era, É, galera, felizmente ele não conseguiu ganhar da nossa penúltima Beyblade Para ter a chance de enfrentar o Ego Superior, mas bom, Vamos de base para a última Beyblade, lembrando que ainda tem a Contra Revanche, Mas bom, a última Beyblade, oitava, é o nosso Mini Golem de Neve, Como vocês podem ver, e como vocês já sabem, ela vai girar primeiro, Já que ela tem uma vantagem tremenda contra o Akira Solar, Então, sem enrolação, vamos lá começar, galerinha, Bora lá, galera, a próxima partida é a primeira contra o nosso Golem de Neve, O Mini Golem, vamos ver, galerinha, se ele vai conseguir ganhar, Caraca, meu parceiro, ele está tendo resistência, galerinha, Mas a nossa Beyblade Mini Golem é muito pujão, galera, Se ele não fosse tão pujão, podia dar vantagem para o nosso Akira Solar, Mas, de boa, vamos continuar a nossa partida, Eita, meu parceiro, com esses ataques, Será que ele vai conseguir ganhar, galera? Caraca, eita, Toma, parceiro, já perdeu muita energia, Acho que ele ainda tem vantagem, Então, 1x0, rapaz, galerinha, A cada Beyblade que vai passando, vai ficando mais difícil que o nosso Akira Solar, Mais de boa, 1x0, aí, no placa, novamente, Então, galera, segunda partida, 3, 2, 1, 1, Whip, Bora lá, 3, 2, 1, 1, Whip, Bora ver, Caraca, galerinha, será que ele vai expulsar agora? Caraca, Eita, galera, está tendo só ataques superficiais, Caraca, Eita, meu parceiro, Eita, É agora, será, galerinha? Caramba, a ponta do nosso mini golem foi meio que coisada, Será que ele vai conseguir ganhar, galera? Caramba, parece o transferirando, Eita, galerinha, Será que ele vai conseguir ganhar agora? Caraca, Bora ver, E não, Infelizmente, ele não conseguiu, Mesmo a ponta do nosso mini golem, O golem de neve, Ter ficado no modo de ataque, Ele ainda conseguiu ganhar, Do Akira Solar, 2x0, aí, no placar, Bora lá, galera, 2x0, no placar, 3x2, 1x1, Let me whip, E agora, 3x2, 1x1, Let me whip, Caramba, Agora, de novo, Mini golem ficou no modo de ataque, Igual o Danço hoje, De Babylade X, Caraca, Olha essa agressividade, Meu parceiro, Parece um flash, Caraca, Vamos ver se com essa agressividade, Ele vai conseguir vencer, Ou se o Akira Solar vai ganhar, Eita, Que isso, Mano, Clipa, Clipa, Família, Clipa, 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 Caraca, Olha aquilo, Mano, Caramba, Mano, Poucas vezes, E é muito raro isso acontecer, Para a Babylade ficar naquela posição, Eu acho que só ficou, Apenas uma vez, Galerinha, Mas, Meu Deus, Que isso, Galera, Finalmente, Ele conseguiu ganhar, De uma forma, Fenomenal, E raríssima, Aqui na oficina de peixe, Olha do jeito que ficou, Olha, Esse formato, Meu parceiro, Ficou sértil aqui, Galera, Olha, Que isso, Ele já dormiu, Já era, Caraca, Bom, Agora nosso placar, Fica 2x1, Com a vitória do Akira Solar, Então, Sem rolação, Vamos para a quarta partida, Caraca, Galera, Olha o que aconteceu, Na última batalha, Meu parceiro, Já clipa isso aí, Bom, 2x1, Vamos lá, Próxima partida, Meu parceiro, Eita, 3x1, Let whip, Caraca, Quase expulsa do mesmo jeito, Na última batalha, Eita, Olha essa agressividade, Novamente, Eita, Caraca, Já era, É, Galera, Infelizmente, Ele não conseguiu marcar, O seu segundo ponto, Já era, 3x1 no placar, Vimos que, Quem ganhou, Foi o nosso Beyblade, O mini golem de neve, Ou golem, Ou mini golem, Né, Na real, Mas, Olha isso, Galera, A bolinha de esfera, Tava só indo para dentro, Por isso, Que ele falecia, Tipo equilíbrio, Né, Mas, Bom, Vamos lá, Agora, Infelizmente, Ele não vai conseguir, Enfrentar o nosso Beyblade, O Ego Superior, Na próxima semana, Mas, Quem sabe, Na próxima semana, Eu faça um desafio, Como esse, Para ver se ele, Está melhor e mais forte, Para ver se, Na semana seguinte, Ele enfrenta, O Ego Superior, Mas, Como eu tinha mencionado, Lá no começo do vídeo, Agora, A gente vai ter, A batalha de contra-revanche, Que é a última batalha, Desse vídeo, Ensanamente Sano, Se agora, Nosso Akira Solar, Ganhar, Da Apocalipse, Fênix, Vai anular, Aquela batalha, Que ele perdeu, Que foi a primeira batalha, Desse vídeo, Ensanamente Sano, Então galera, Agora, Sem rolação, Vamos lá, Para a próxima batalha, Valendo apenas o ponto, Que é a contra-revanche, Bom galera, Como vocês já sabem, As batalhas já acabaram, Mas, Para finalizar, Agora, É a contra-revanche, Se agora, O nosso Akira Solar, Ganhar, Da Apocalipse, Fênix, Vai anular, Aquela batalha, Que ele perdeu, De 3 a 2, Rapaziada, Então, Vamos lá, Eita família, Já estou muito ansioso, Para ver, O que pode acontecer, Lembrando, Que nessa rodada aqui, Não vou usar a vantagem, Que eu estava usando, Que muitos, Devem ter percebido, Que eu fiz, No decorrer das batalhas, Que foi, O nosso sentido, Anti-horário, Nessa daqui, Vai ser tudo, No horário, Na real, Então, Vamos lá galera, 3, 2, 1, Let rip, Lá vai, O nosso Akira Solar, Bora, Apocalipse, Começou com, Muitas faíscas galera, Caraca, Eita, Será que vai conseguir vencer, Galera, Caraca, Que intensidade é essa, Meu parceiro, Caraca, Eita, Não soltou a armadura, Eita, Toma parceiro, Caraca, Eita, A linha quebrou, Por isso que ele perdeu galera, Rapaz, É galera, Mas de boa, É assim mesmo, É a segunda vez, Que eu vejo a linha quebrar, Desse jeito, Mas de boa, Eu vou comprar até linha, Mais nova galerinha, Porque essa linha aqui, Já está toda quebradeira, Mas está aí galera, A batalha de contra revanche, Quem vence, É a Apocalipse, Tenex, Caraca, Afinal de 4 a 2, É o vencedor, Do nosso Akira Soldado, Então galera, Agora, Eu vou mostrar todas as Beyblades, Que ele perdeu, Depois das Beyblades, Que ele ganhou, Bom, Temos aqui, Uma, Duas, Né galerinha, Se não me engano, Se não me engano é, Duas, Três, Quatro, Vamos embora ver, É, Cinco, E, Seis, Seis Beyblades, Que ele foi derrotado, Seis Beyblades, Na real, Que ganhou dele, E só apenas duas, Que ele conseguiu, Ganhar, Eu não me recordo, Se outras Beyblades ganhou, Tipo essa daqui, Ou essa daqui, Mas eu me lembro, Que essa daqui, Ganhou de 3 a 0, Mas tá aí galera, Todas as 8 Beyblades caseiras, Que o Akira Solar enfrentou, Nesse vídeo, Insanamente sano, Sem dúvida, Esse vídeo ficou muito épico, E muito insanamente sano, Eu achava que esse vídeo, Ia pegar uns 15, 17 minutos, Mas como vocês podem ver, Aí no contador relógio, Passou de 30 minutos, De duração, Sem dúvida, Um vídeo, Pra ficar no marco, Aqui na história do canal, Oficina de Beyblades, E tá aí galera, O nosso vídeo de hoje, Eu tenho certeza que vocês gostaram, Se vocês amaram, Já apoia nosso canal, Deixando o seu likezão, Se inscrevendo aí no canal, E ativando, O sininho das notificações, Belezura galerinha, E tá aí galera, Nosso vídeo, Insanamente sano, Mas para finalizar galera, Eu vou deixar no card, Aqui na descrição, O último tutorial, Aqui do canal, Que foi do, Ego superior, A última Beyblade, Que eu fiz até um vídeo, Ontem galerinha, Se nossa Criacela, Ganhasse de 6 Beyblade, Ou dessas duas Beyblade aqui, Ele poderia enfrentar, O Ego superior, Na semana que vem, Galera, Mas infelizmente, Isso não vai acontecer, Como ele não derrotou, Como eu tinha mencionado, Nesse vídeo aqui, Ele não é digno, De enfrentar, O nosso Ego superior, Que também, É uma Beyblade do Vedita, Já que o Akira Solar, É também uma Beyblade do Vedita, E o Ego superior, E tá aí galera, Tamo junto, É nóis, Agora vou ficando por aqui, Eu vou deixar o último vídeo, Lá do canal, E o Escalate Burst, Para vocês, Assistirem, Belezura galera, É um unboxing, Um lançador laranja, Lá da Shopee, Assiste que tá muito top, Os tutorial, Vai ficar embaixo, Na descrição, Então, Eu vou ficando por aqui, É 3, 2, 1, Lerwip, Receba melhor, Aqui no nosso canal, Oficina de Bens, Oficina de Bens,